Alves ai para o Edvaldo Souto que está sempre nos acompanhando Olá pessoal, sejam bem do meu canal, hoje estou aqui trazendo esse vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre minha criação de galinha, mais especificamente sobre quanto tempo leva para um frango se tornar um galo ou uma galinha adulta Basicamente para um frango, um pintinho caipira se tornar adulto, seja um galo ou uma galinha leva cerca de seis meses E um pintinho de granja, seja galo ou seja galinha, leva cerca de cinco meses para se tornar adulto Também depende da ração, da disposição, quer dizer da saúde, da higienização do seu galinheiro Se sua criação estiver com a saúde boa, a tendência é crescer mais rápido Pelo contrário, se um estiver doente, o que estiver doente, ele vai ficar magro, ele vai desenvolver menos Crescer menos, vai desacelerar, vai demorar mais Enquanto os outros, vai estar crescendo num ritmo que é adequado De cinco, dependendo da criação ou de seis meses Sempre bom estar dando ração de crescimento, né? Está dando mais ração do que resto de comida, né? Para estar desenvolvendo um peso bom, né? Uma saúde boa, sempre está fazendo a higienização no galinheiro, né? Para ter menos contato com qualquer tipo de doença, né? Os pintinhos, é bom que eles estejam vacinados, né? Aí evita doenças Sempre também está colocando um remédio na água, né? Caseiro, remédio caseiro na água Também alimentação, folha de banana, por exemplo Mas é basicamente isso Seis meses uma galinha caipira Cinco meses uma galinha de granja Para se tornarem adultos E para estar identificando Se o galo já é adulto ou não Olha pela crista do galo A parte vermelha acima da cabeça dele Quanto maior Mais adulto Você vai perceber Aqui, pessoal, temos Essa criação aqui, né? Eu vendi A outra criação que eu tinha Aí eu deixei Esse galo que nasceu aqui, ó Ele está Bonitão, né? Temos Seis pintinhos Dois são machos E os quatro são fêmeas Três pretas Fêmeas Uma branca Coloração, eu quero dizer É fêmea E dois machos do preto Temos Uma galinha E um galo E temos Aquela galinha ali Com choco, né? Quer dizer, já está terminando Só falta apenas um ovo Ela está com Três filhotes Que já nasceu Só falta mais um ovo Para ela terminar de chocar Mas é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Já deixa o like Compartilha aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal